Abogado agora do Bayern, né? Abogado agora do Bayern. Abogado agora do Bayern. Abogado agora do Bayern. É, galera. Melhor de três aqui. Bayern de Mauá versus Paraíba. Grande jogaço. Valendo aí a classificação na final. Valendo a classificação na final aí do grande. Melhor de linda a bola ali do Bayern de Mauá. Série melhor de três, galera. Quem bate duas aí, fecha. Linda a bola ali, galera. E a gaveta ali, a gaveta, a senhora veio com o problema. Vá, ele deu a espada. Vá, ele deu a espada. Vá, ele deu a bola. Vá, ele deu a bola. Nossa senhora! Quase que leva a sorte ali o Paraíba. Nossa, tentou matar descolando, quase que mata e descola o castigo. Baianinho de Mauá. Baianinho de Mauá versus Paraíba. E ainda jogada ali no Baianinho, jogada inteligente. Baianinho de Mauá. Baianinho de Mauá. Nossa, deixou ali na boca o castigo. Baianinho de Mauá. Complicou demais ali a vida do Paraíba. É, galera, passou a bola ali. Deixando ali então 1x0 o Baianinho de Mauá. 1x0 o Baianinho de Mauá. 1x0 o Baianinho de Mauá, galera. Valendo aí a classificação no torneio, hein? Galera, vamos deixando o like no vídeo, galera. Se inscreve aí no canal que ainda não é inscrito, beleza? Vamos dar essa moral para o canal. Lembrando sempre de ativar o sininho das notificações para toda vez que a gente postar vídeo novo no canal, galera, vocês serem notificados, beleza? E vamos a jogos aí. Jogada agora do Paraíba. 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 É, galera, o Paraíba ali está querendo levar ali na nega. Ah, colou a bola. Jogada agora do Baianinho de Mauá. Olha que categoria de mataria esse Baianinho de Mauá, hein, galera? Show demais esse Baianinho de Mauá. Linda a bola do Baianinho de Mauá. O que é que é isso, Baianinho de Mauá? Show de matarias aqui, Baianinho de Mauá. Linda a colocação. Está voando ali o Baianinho como sempre. que bola é essa? Que linda colocação perfeita ali do Baianinho de Mauá. É, galera. É, galera. 1 a 0, Baianinho de Mauá. É, galera. A bola do Paraíba ali está bem complicada. Está colada demais ali perto da boca. Dificultou demais agora para o Paraíba, galera. Vamos ver se o Baianinho vai pular nessa bola. Vamos ver se ele vai atirar nessa bola. Não, passou a bola. Nossa! Contou com suicídio, galera. Suicidou. É, galera. Tudo indica que vai levar para a nega. Não! Passou a bola ali. A bola do empate ali. O Paraíba deixando tudo ali para o Baianinho de Mauá. Nossa! 2 a 0, Baianinho de Mauá. 2 a 0, Baianinho de Mauá. Air puxão é meio que o caí. 2 a 0, Baianinho de Mauá. É, galera. 3 a 0, Baianinho de Mauá.